Quando você, meu caro amigo, tiver com a autoestima baixa, lembre-se de que o filho do Presidente da República, Eduardo Bananinha, utilizou, acionou o Poder Judiciário, primeira instância, segunda instância e o Supremo Tribunal Federal porque foi chamado de Bananinha. Justamente sujeito mais machão, mais sem mimimi, contra politicamente correto, contra censura, a favor da liberdade dos bolsonaristas. É engraçado que liberdade para defender golpe de Estado, liberdade para ameaçar a vida dos outros, liberdade para linchar e assassinar a reputação dos outros com calúnia, com difamação, está tudo certo para os bolsonaristas. Agora, com apelidinho, ele fica ofendidinho. Então, quando você estiver mal, cabisbaixo na sua vida, lembre-se de que o filho do Presidente da República aciona o Judiciário quando é chamado de Bananinha e perde todas as vezes. Essa já é a quinta derrota. De Eduardo Bolsonaro, ele entrou com dois processos, um primeiro exigindo reparação, que eu indenizasse ele pelos danos causados à imagem dele, à honra dele, tadinho. Ficou muito afetado pelo apelido de Bananinha, que nem fui eu que dei, fui o Vice-Presidente da República, General Mourão. Eu só repeti, só utilizei o apelido que ele ganhou do próprio governo e também no criminal, pedindo que eu fosse punido, com base na lei mais dura, por aquilo que eu disse, tanto em relação a ele, seu Bananinha, como em relação ao seu pai, que é corrupto, vagabundo e quadrilheiro. E agora, falo não só com aval do Judiciário da primeira instância, não só com aval do Judiciário da segunda instância, mas com aval do Supremo Tribunal Federal, o voto da ministra relatora Rosa Weber, que o Bananinha, mais uma vez, perdeu outro processo. Esse é o quinto processo, eu já tô pra pedir a segunda música no Fantástico, né, eu vou, inclusive, nessa primeira música, eu vou pedir o Bananas de Pijamas, pra que o editor coloque um trecho em homenagem ao Bananinha. Bananas de pijamas, descendo as escadas, bananas de pijamas, uma dupla bem levada. Num erro tosquíssimo, que eu até vou pedir uma participação especial, né, do nosso querido advogado Rubinho Nunes, nesse vídeo, que vai explicar pra vocês por que ele passou vergonha no Judiciário, passou vergonha no processo, e vai continuar passando vergonha, sendo chamado de Bananinha, e fazendo parte de uma família, né, fazendo parte de um governo cujo pai é corrupto, vagabundo e quadrilheiro. Cada um de vocês, sinta-se à vontade para repetir essas palavras agora, com o aval do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar sobre esse processo aqui nesse vídeo, sobre o grande churrasco que eu vou organizar, né, com o dinheiro dos honorários de sucumbência, né, vamos pegar ali o dinheiro do pagamento do Rubinho pra fazer um churrascão pra galera com o dinheiro do Bananinha. Vamos filmar também, pra o Bananinha ficar bastante feliz. É pelo menos uma vez na vida, né, em vez da família real bolsonarista estar utilizando o nosso dinheiro pra fazer churrasco, pra sair de férias, pelo menos uma vez na vida é a gente que vai utilizar o dinheiro deles pra fazer o churrasco, e não eles gastando o nosso dinheiro com o cartão corporativo. Mas claro, antes eu vou pedir que você se inscreva no canal, clique no sininho pra receber as notificações, compre seu ingresso no Congresso Nacional do MBL, MBL dia 19 e 20 de novembro, tá chegando o nosso congresso, mais de mil ingressos vendidos, se você quiser um desconto, se você tiver dificuldade pra parcelar e tal, manda um direct aí no Instagram pro Renan Santos, vai tá aí o arroba dele pra você que queira ver. Muito bem, então vamos começar mostrando, né, o quanto eles passaram vergonha. O filho do presidente da república contratou, né, uma advogada tão incompetente, né, que perdeu o prazo e que anexou a procuração errada e por isso perdeu o processo no Supremo Tribunal Federal. Vai que atua, Rubinho. Pessoal, vocês sabem que o Eduardo Bolsonaro processou o Kim Kataguiri por ter chamado o Bolsonaro de corrupto, vagabundo e quadrilheiro. Ele inclusive gravou um vídeo, tornou tudo muito público, processou na esfera civil e perdeu todos os processos. E também gerou uma representação criminal, que ele errou a competência, o processo foi remetido ao STF e não bastasse errar a competência, ele cometeu um erro processual crasso. Ele juntou a procuração errada. O que acontece? Eu vou explicar pra vocês. Pra você entrar num processo civil, você faz uma procuração com poderes pra transigir, fazer acordo, representar judicialmente, apenas isso. E quando você entra com um processo criminal, ela tem que ter a finalidade específica de apresentar notícia de fato criminal, representar por fato criminal acontecido contra aquela parte. É uma procuração específica pra esfera criminal. Algo que qualquer estudante de direito na primeira aula de direito processual penal vai aprender. Mas infelizmente, aparentemente, Eduardo Bolsonaro e sua advogada não aprenderam isso. Juntaram a procuração errada. Ainda que, dentro do prazo decadencial, pudessem substituir o instrumento por um correto, também não o fizeram e decaiu o direito processual. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Ou seja, o mérito da imunidade parlamentar, do foro privilegiado, tudo aquilo sequer foi analisado. O processo não pôde sequer ser analisado, porque eles cometeram um erro bizarro sobre o aspecto jurídico, não juntaram a procuração certa e o Eduardo Bolsonaro perdeu mais esse processo. Um abraço e vamos processar tudo. Pois muito bem, muito obrigado ao nosso querido advogado Rubinho Nunes. Bananinha, que ficou nessa... Eu desafiei, fiquei ali praticamente um ano chamando Jair Bolsonaro de corrupto, vagabundo e quadrilheiro todos os dias. O ministro da Justiça, que é machão contra jornalista, não teve coragem de entrar com um processo contra mim. Sobrou pro Bananinha, que além, claro, de ter o pai chamado de corrupto, vagabundo e quadrilheiro, também foi chamado de Bananinha, ficou ofendidíssimo com isso, resolveu entrar com um processo. Como eu disse, entrou com um processo na área civil, né, pra que eu reparasse os danos e tirasse a publicação do ar, que ele fica muito bananinha, fica muito ofendido quando é chamado de bananinha, viu gente? Não chamem o Bananinha de bananinha, não marquem o Bananinha em publicações em que vocês chamem o Bananinha de bananinha, porque ele fica muito chateado, muito ofendido o Bananinha, né? Então, quando você for comprar também uma bananinha ali, depois que você for comer de sobremesa no seu almoço, não tire foto da bananinha e não marque Eduardo Bolsonaro, né, dizendo que você tava comendo ali uma bananinha, né, senão o Bananinha vai ficar ofendido, né? Entrou ali, então, primeiro pra tirar as coisas do ar, pra que eu fosse obrigado a indenizar, também entrou criminalmente pra que eu fosse condenado, né, pela justiça a pena de, claro, que não dá prisão, né, a pena, quando é menos de 4 anos, né, a pena de prisão, você sempre converte isso pra uma pena alternativa, restritiva de direitos, né, que nós chamamos, então, é você dar uma cesta básica, né, você pagar uma multa, sempre tem uma pena alternativa, mas ele queria que eu respondesse criminalmente por isso, e o próprio Procurador-Geral da República, a própria Procuradoria-Geral da República, chefiada por um apaniguado, né, de Jair Bolsonaro, Augusto Aras, deu parecer pela rejeição, pelo arquivamento da ação de Eduardo Bolsonaro, mostrando que a advogada dele é absolutamente incompetente, perdeu o prazo e anexou a procuração errada. Assim, é por esse tipo de gente tosca, mesquinha, baixa, burra, despreparada, inepta, incapaz, que a gente é governado, né, e gente ainda que se diz contra o politicamente correto, que se diz contra o mimimi, mas não aguenta quando recebe um apelidinho, assim, é um negócio realmente baixo, é um negócio realmente pequeno, tosco, chega a dar pena dessa gente, só não sinto pena porque sei que eles estão roubando o nosso dinheiro, que é um governo corrupto e que não merece misericórdia nenhuma, que a gente tem que ir até o final pra que eles paguem pelos seus crimes por cada um dos seus crimes na cadeia, a gente vai garantir que isso aconteça sem Jair Bolsonaro sair do poder. Já não vai vencer as eleições, já vai ser derrotado, isso vamos garantir também, trabalhar pra que ele seja derrotado e vamos trabalhar também pra que seja punido, né, tanto na nossa atuação na Comissão de Fiscalização e Controle como enquanto militante do Movimento Brasil Livre, exigindo que faça-se justiça. Mas, enquanto a justiça não é feita e Jair Bolsonaro não vai pra cadeia, pelo menos a gente faz um churrascão com o dinheiro do Bananinha. Valeu, Bananinha! Um abraço! Dinheiro que sobrar ali do processo, também vou comprar uns jogos na Steam, que eu tô vendo ali que tá em promoção, brigadão pra você, se quiser, outros filhos do presidente da República que se sintam ofendidos também, Carluxo, Jair Renan, Flávio Bolsonaro, já fiz vídeo sobre todos eles, estão mais do que convidados a me processar também, eu vou agradecer muito. Todo o dinheiro do processo vai ser revertido pra casa do japonês carente, que vai utilizar, né, esses fundos para adquirir games, para juntar dinheiro para comprar um PlayStation 5 com o dinheiro de vocês. Então, muito obrigado e até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON